Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Intervenção no Rio de Janeiro. Na próxima semana, o interventor-general Walter Souza Braga Neto deve apresentar o plano detalhado de ação no Estado. O assunto também foi tema de uma reunião ontem em São Paulo. E uma nova operação conjunta das polícias é realizada hoje no Rio de Janeiro. Quem nos traz mais informações ao vivo é a Luana Karen. Olá, Luana. Olá, Carol. Agentes das polícias civil e militar fazem nesta manhã operações nas favelas Vila Kennedy e Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e Coreia, na região metropolitana. Segundo o Comando Militar do Leste, cerca de 3.200 militares fazem cercos, desobstrução de vias e ações para a estabilização das favelas. As operações fazem parte da garantia de lei e ordem, medida que vem sendo executada no Rio de Janeiro, desde o ano passado. E a intervenção no Rio de Janeiro foi tema de uma reunião ontem entre o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Eles se reuniram em São Paulo para discutir estratégias para reforçar a segurança nas fronteiras com o Rio de Janeiro. Vamos ver como é que foi na reportagem de João Pedro Neto. Na reunião, foi definido um reforço na cooperação entre o governo federal e os estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, na área de segurança pública, por conta de possíveis impactos da intervenção federal no Rio de Janeiro, nos três estados vizinhos. Torquato Jardim explicou que, com a integração, a ideia é apertar o cerco e cortar fluxos que seguem para o Rio de Janeiro. Os crimes têm, no mínimo, caráter nacional. As organizações criminosas e suas subfacções têm, no mínimo, caráter nacional. Com mais eficaz que seja a intervenção no Rio de Janeiro, com mais eficaz que sejam os órgãos de segurança pública de Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo, a eficiência será muito maior se trabalharmos todos juntos. O ministro também afirmou que vai ser assinado um convênio com o Estado de São Paulo para que a Polícia Rodoviária Estadual possa fiscalizar, junto com a Polícia Rodoviária Federal, estradas federais que cortam o Estado, como a Fernão Dias e a Via Dutra. Se nós detectarmos a necessidade de que outras rodovias federais tenham também essa suplementação de efetivo advindo da Polícia Rodoviária Estadual, tudo bem. O protocolo de intenções, o convênio, ele será amplo para possibilitar que, em outros quadrantes do Estado, a gente possa atuar também. Para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, trata-se de uma postura de precaução em relação aos impactos da intervenção no Rio de Janeiro. Não acredito, sinceramente, que haja preocupação com relação à migração de criminosos. Não é essa a primeira preocupação, mas sim com a possibilidade eventual de migração de modalidades criminosas ou de atuações de grupos mais intensas nas regiões de divisa. Por isso que nós estamos organizando os planos operacionais de contingência para aumentar a presença policial, os pontos de bloqueio e vigilância na divisa. O secretário de Segurança Pública de Minas Gerais também destacou o esforço de cooperação entre os Estados e o Governo Federal. Minas Gerais, com o intuito de colaborar com o Rio de Janeiro, ele vai manter a sua rotina operacional, que já vem sendo feita, e com isso ajudar esse espírito de cooperação federal. Cerca de 40 mil venezuelanos estão em Roraima por conta da crise humanitária no país vizinho. Para prestar assistência emergencial a esses migrantes, o presidente Michel Temer determinou a criação de um comitê federal, que já se reuniu esta semana aqui em Brasília. O ministro de Desenvolvimento Social, Osmar Terra, disse que o comitê é fundamental para dar resposta rápida a essa população vulnerável. Vamos acompanhar. Nós estamos fazendo todo o acompanhamento da crise humanitária da migração venezuelana, cuidando da parte social. Nós já repassamos recursos para o Estado de Roraima para manter os abrigos. Tem dois abrigos grandes, importantes, lá em Boa Vista. Estamos vendo o que é necessário de apoio em Pacaraima. Mas agora o que muda é que vai ter uma gestão federal agora da fronteira ali, da crise toda. Inclusive os abrigos vão passar para o controle federal. Estão muita gente na rua, em Boa Vista. E se a gente consegue levá-los para centros de triagem, onde eles podem ficar lá dormir, ter alimentos e ficar aguardando a internação em outros lugares, fazer todo o tratamento também, vacinação. Então é uma série de questões que têm que ser tratadas. Mas agora é tudo sobre a coordenação federal. As mulheres estão ganhando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E a diferença salarial entre mulheres e homens também está caindo. Mas ainda existem desafios. É o que mostra a relação anual de informações sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho. Karen Engenheira. Ao escolher a profissão, pensou que fosse encontrar apenas homens em sua sala de aula. Mas não foi bem assim. Dos 60 alunos, 25 eram mulheres. De todas as minhas colegas, a maioria está trabalhando com engenharia mesmo. Elas conseguiram o seu espaço. E eu vejo que a maioria das mulheres conseguiram entrar na engenharia. Dados da relação anual de informações sociais, a RAIS, do Ministério do Trabalho, mostram que a participação da mulher no mercado de trabalho cresceu quase 4 pontos percentuais entre 2007 e 2016. E a diferença salarial entre homens e mulheres caiu. Passou de 17 para 15%. A gente observou nos últimos 10 anos um crescimento da participação feminina no mercado de trabalho que pode ser explicado por diversos fatores. Entre eles, o aumento do nível de escolaridade das mulheres, a diminuição da taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos. Mas apesar de mais mulheres estarem no mercado de trabalho e a diferença salarial entre homens e mulheres ter diminuído, ela ainda existe. A maternidade é um dos motivos que fazem com que empregadores ainda prefiram contratar homens. Questões que estão muito relacionadas à maternidade, à necessidade da mulher de conciliar a família, os cuidados com a família, com o trabalho. Então, são questões também que devem ser superadas no que diz respeito à carga que se coloca na mulher no trabalho não remunerado em casa, que ainda é muito concentrado nas mulheres. Segundo a RAIS, o único setor em que mulheres são a maioria é a administração pública. No setor de serviços, a participação de homens e mulheres é equilibrada, 48% feminina e 58% masculina. Os estados em que a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho é menor são Roraima, Amapá e Acre. O Distrito Federal é a única unidade da federação onde mulheres ganham mais do que homens. São Paulo é o estado com a maior diferença salarial entre os gêneros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.